Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Mais de 4% de alta para as ações da Congas, que não estão no Ibovespa, mas chamam a atenção nesta terça-feira. Essa alta veio após a empresa entregar um lucro líquido de R$128 milhões no primeiro trimestre de 2014. Isso significa uma alta de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Enquanto isso, as ações da Petrobras corrigiam parcialmente aquela alta de ontem. Na semana, os ganhos das ações preferenciais são de quase 2%. Bom, sexta-feira teve divulgação de balanço da Petrobras e alguns aspectos desse balanço chamam bastante atenção. Por exemplo, a dívida bruta da empresa fechou março em inéditos R$308 bilhões, superando aquele patamar anterior de R$300 bi. Tem um relatório do HSBC citando os principais motivos para você ficar esperto e se preocupar com a estatal. São eles. Interferência negativa do governo, alta alavancagem, crescimento da produção abaixo da meta, falta de uma política de preços efetiva e, por fim, ausência de visibilidade sobre redução dos investimentos. São problemas já conhecidos, mas persistentes e que limitam o desempenho da estatal. Mas, ó, não limitam na Bolsa. Apesar desses fatores preocupantes, a ação preferencial teve uma alta de 30% desde que a primeira pesquisa para a eleição presidencial foi divulgada, com o mercado considerando aí uma possível mudança de governo. De acordo com o HSBC, a ação preferencial da Petrobras é negociada atualmente com prêmio de 29% em relação aos seus concorrentes globais. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã.